Muito boa noite para todos, Vezat Hashem. O tópico de hoje, graças a Deus, é algo maravilhoso que a gente vai ter a siata de Shmai de falar. E óbvio que no mundo a gente fala que, no mundo da gastronomia, costuma-se dizer que a comida sempre sai conforme as visitas. Eu não sei se isso é verdade ou não, pelo menos as pessoas falam assim, as visitas ficam felizes. Mas, quando se fala de um shiur de Torá, inquestionavelmente, certeza absoluta, que a siata de Shmai, a ajuda de Akadosh Baruch Hu, no shiur, sempre vem conforme Baruch Hashem, os ouvintes que o shiur tem. Então, a gente tem o privilégio hoje de ter exatamente um shiur Bezat Hashem magnífico no mérito de todos aqueles que escutam Baruch Hashem, o shiur. É o seguinte, pessoal, queria começar a ver com vocês, todos, tem histórias na Torá que elas são... A gente chama de história, então banaliza um pouquinho. Tem episódios, vamos mudar a palavra, tem episódios na Torá que são episódios que são, talvez, famosos, mas sempre tem mais um metro para baixo para mergulhar e descobrir mais uma coisa na profundidade, no oceano, na nossa espetacular Torá Kudoshá. Acompanhem comigo. Em Bereshit, no livro de Bereshit, tem uma história que eu queria abordar ela no prisma dos nossos hachamim e ensinar algo para todos nós. O episódio, ele ocupa muito espaço no rumo de Bereshit. São dois irmãos, que na hora que a gente fala dois irmãos e falar Bereshit já fica fácil, Iakov e Esav. Iakov, o terceiro patriarca, e Esav, o seu irmão gêmeo. Na ciência, a gente costuma dizer que os opostos se atraem, mas a gente teve dois opostos que fugiram da lei da ciência, que a lei da ciência não se aplica a eles, que é Iakov e Esav. No caso de Iakov e Esav, não houve atração durante a vida de ambos. A gente sabe que Iakov estava com medo de Esav, Esav vivia perseguindo Iakov, então nada atraía ninguém. Eram pessoas 100% opostas uma à outra. Esav é chamado de Rasha. A palavra Rasha é perverso, é um título muito desagradável. Então, Esav é chamado Esav, o não bom, o vilão. E, em contrapartida, o seu irmão, Iakov, é chamado Iakov Atzadik. O Atzadik, Iakov tinha o melhor título possível. Em contrapartida, Esav, o seu irmão gêmeo, mais uma vez, tinha o pior título possível. É verdade que, se a gente for olhar, Iakov chegou a ser um dos avós, e é sempre muito importante e impactante lembrar isso. Esav também, isso mesmo, também deveria ter sido um dos avós. Novidade? Maravilha. Então, deve ser que entendeu direito. Sério? Sim. Deixa eu explicar. Nós tivemos quatro mulheres, que são as nossas imaot, matriarcas. Sará, Rivkara, Helveleá. As quatro foram imaot. A gente teve quatro imaot, não três. Para quatro imaot, nós deveríamos ter tido quatro avot. Avraham, Itzhak, Iakov e... Ups, one is missing. Quem está faltando? Esav. Esav tinha o potencial de ser um dos patriarcas do povo. Ou seja, se Esav tivesse feito a missão dele, do jeito que Hashem esperava e do jeito que ele tinha o potencial, nós diríamos todos os dias, Namidah, Elokei Avraham, Elokei Itzhak, Elokei Yaakov, and also Elokei Esav. O que deixou de ser falado para sempre. E olhem que interessante. Yaakov virou um dos ícones, um dos símbolos que chegou num nível tão top, tão seis estrelas, meus queridos, que Yaakov, ele aparece, o símbolo de Yaakov, aparece no trono celestial de Akadosh Baruch Hu. Agumara conta para a gente que Hashem tem um trono celestial, apesar que Akadosh Baruch Hu não tem corpo, mas ele sim tem um trono celestial. Esse trono celestial de Hashem tem algumas pouquíssimas imagens. Uma imagem de pessoa que tem lá em cima é a fisionomia, a face de Yaakov Avinu. Para a gente entender a que nível master Yaakov chegou. Ele sai de Yaakov e em algum momento, esse mesmo Yaakov que atingiu o nível master de ser um dos avós e também ter sua imagem gravada no trono de Hashem, diferente de Avraham Itzhak, apesar da grandeza deles não tiveram a imagem gravada no trono celestial de Hashem. Yaakov sim teve. Mas Yaakov ainda anda mais um passo. Yaakov se transforma em Israel. E o resto é história. Nós somos Ben-Ei Israel. Filhos de quem? De Yaakov. Mas por que Ben-Ei Israel? Porque Yaakov, quando atingiu o momento master, ele se transformou em Israel e nós somos chamados de Ben-Ei Israel, filhos de Israel. Quer dizer, Yaakov chegou no topo. Yaakov, um dos avós, virou Israel e nós somos Ben-Ei Israel e ele também, único dos avós, que teve sua imagem gravada no trono celestial de Akadosh Baruch Hu. Como que Yaakov chegou nisso? Yaakov chegou nisso através de uma batalha constante. Vou mencionar assim, de uma forma sutil e breve, obviamente, porque a gente tem um tempo para começar e terminar, mas acompanhem comigo. Yaakov, desde o momento que ele nasceu, Yaakov é chamado de Yaakov, da palavra Ekev, calcanhar, por quê? Porque, literalmente, desde o momento que Yaakov nasceu, até ele ficar grandinho, com respeito, ele foi desafiado por Esav. Quando ele nasceu, a palavra Yaakov vem da palavra Ekev, mais uma vez, calcanhar, Esav já saiu segurando no calcanhar de Yaakov. E a Torah conta isso para a gente, não para falar algo físico que segurou no calcanhar, para falar que desde lá já havia uma perseguição, já havia um desafio. Posteriormente, fazendo a história muito breve, se o sinta mais uma vez, Yaakov cresce e o Behor era Esav, o primogênito é Esav, e o primogênito tem muitos privilégios dentro do trabalho do Betamigdash, ou do Mishka, na época, no tabernáculo. E Yaakov escuta a sua mãe, e a mãe dele, ele fica, e diz para ele o seguinte, Habibi, vai para o seu pai, Yitzhak Yaakov, e fala para ele de uma forma que você é Esav para poder pegar a Behorá. Por que isso é um desafio? Porque o símbolo de Yaakov é Emet, veracidade, verdade, 100%. Yaakov, de forma nenhuma, não queria se passar por Esav. Ele fazer isso era mais um teste. Meu irmão me perseguiu, agora eu tenho que fingir que eu sou o meu irmão, quando eu nunca menti na minha vida. Então, por que que Yaakov se fez passar de Esav para ganhar o conceito de ser o primogênito agora? Porque sua mãe, de uma forma profética, assim explicam Rahamem, mais precisamente, Unclos, o tradutor, pediu para ele. Tá bom? Mas ela é profetisa, e o fato de eu ter que obedecer a ela é um desafio muito grande para mim, Yaakov. Porque o meu carimbo, o meu símbolo, o meu lema na vida, é Emet, é verdade. Como se isso não bastasse, Yaakov vai parar na casa de Laván, seu futuro sogro. E Laván quer dizer branco em português, mas Laván de branco só tinha o nome. Porque Laván era a pessoa mais pilantra que houve na história do Tanakh, talvez, inteiro. Não da Torá, do Tanakh inteiro. A Torá conta para a gente que dezenas e centenas de vezes o contrato que Yaakov fez com Esav de business mesmo, o contrato, sentaram, foram no advogado, não adiantava nada. Porque Esav sempre achava uma entrelinha para enganar Yaakov monetariamente, money wise, isso mesmo. Mais um teste. quer dizer, ele teve que se fingir de Laván, teve que, de Esav, melhor dizendo, foi desagradável para ele, teve que, desde o começo da sua vida, ser pego pelo calcanhar, foi morar com Laván, Laván o grande trapaceiro. De repente, Yaakov não aguenta mais e a única solução que ele tem é, depois de ter casado com as filhas de Laván, é fugir. E de repente ele foge e Laván vem de uma forma linda, fofa, hello kitty, falar para ele, Habibi, por que você está fugindo de mim? como que se precisasse de alguma resposta. Como assim? Porque eu estou fugindo de você? Porque você foi a pessoa mais trapaceira do mundo. Um teste depois do outro. E agora acho que já arrasta, que já chega. Acho que já deu. Quando ele achava que já deu, a filha dele, Dinah, pessoal, Dinah, uma das irmãs das doze tribos, tenta imaginar a santidade que as doze tribos tinha e que Dinah tinha. Dinah é assediada sexualmente por um tal de Hamor, de Shechem, alguém de um local chamado Shechem. Jacob teve que ter sua filha assediada sexualmente. Lohaleno hoje em dia, no século XXI, isso é grave. Imagina a época do antigamente, imagine ao cubo, quando estamos falando de Jacob Avino, aquele que teve sua marca, marcada no trono de Shechem e que virou um dos avós. E agora, chega, vai, Shechem. Jacob se depara com quatrocentos homens e Essav, uma gangue vindo lutar contra ele, e ele já não aguenta mais. E talvez agora é suficiente, talvez agora já é momento de ir para Jerusalém, usar o dinheiro da aposentadoria, comprar um apartamento num bairro mais tranquilo em Jerusalém, sentar no Colel, estudar a Torá, coisa mais gostosa do mundo. Jacob falou para Shechem, Shechem, já deu, vai. Quando Jacob pensa em fazer isso, diz a Torá Kudoshá, o seu filho Yosef, mais jovem, ele é capturado, ele é vendido ao Egito, e aí a mulher do Potifar tenta assediar ele, mais uma vez sexualmente, e Jacob pensa que ele está morto. Jacob, fácil, de uma forma resumida, em talvez quatro minutos, a gente mencionou aqui, alguns pontos, não todos, mas já deu, porque a gente precisa, talvez Jacob poderia ter escrito as mil e umas aventuras de Jacob. com certeza, com certeza, as mil e umas, os mil e um desafios de Jacob, ele poderia ter escrito com certeza. E já que nada na Torá é por acaso, a pergunta que vem aqui é, por que precisaram, por que foi preciso de tantos desafios, de tantas adversidades, de tantas no português chatos, chatices na vida de Jacob? Porque Jacob, por si só, também não gostava disso. Ele era Jacob, sim, mas no fim da vida de Jacob, Jacob falou, Halas, that's it, já deu. O Shem falou, você falou que já deu? Peraí, tem mais uma, e o Shem andou mais um desafio, para ele, que foi o desafio do seu filho Yosef, ter sido vendido, e ele achou que estava morto. Mas peraí, por que tanta coisa? Nem Jacob já não estava mais gostando disso. Diz pra gente, é uma mensagem tão atual, meus queridos, parece que está falando com a gente no jornal, né, com respeito a Torá Kudoshá, de hoje. Notícia fresca. Tesoura Ebedi Slonim, no seu livro, Netivot Shalom, e por aqui a gente vai se direcionar, e aqui vai ser o norte do nosso Shur, é o seguinte, diz pra gente o seguinte, olha, a vida de Jacob e Esav, é a maquete, é a planta, do que? Não do mundo, não, mas da vida particular e singular de cada um de nós, jovem ou adulto, homem ou mulher, religioso, balchuva ou nenhum dos dois, todo mundo passa por adversidades diferentes, testes, desafios, que foram enraizados aonde? Em Jacob. o fato da Torá gastar, usar, não um verso, não dez versos, dezenas de psukim e paraxió diferentes, pra contar pra cada um de nós, meus queridos, não era pra Jacob, nem pra impressão, é pra vocês, pra vocês e pra nós. O quanto esse homem gigante, se transformou em gigante, via adversidade, eles atoravam em contar pra gente, não é que ele fez isso, é que cada um de nós, cada um conforme o que ele é, e conforme as ferramentas que nós temos, nós teremos adversidades e desafios nas nossas vidas. E a pergunta é o seguinte, por quê? Pra quê? O que que nos faz manter de pé, quando um desafio vem à nossa parte, à nossa frente, uma vez que Hashem conta pra gente, olha, faz parte da vida um desafio? Não. Os desafios são parte integral da nossa vida. Olha que interessante, queridos. Por que que a Kadosh Baruch Hu criou o Yetzirah? A gente chama o Yetzirah de Yetzirah, cara, o instinto mal, negativo. Tão ruim. Se é tão ruim, por que que Hashem criou isso? A Kadosh Baruch Hu chamou ele, assim diz o Talmud, Yetzirah, malvado. Peraí, porque Hashem criou isso inicialmente de uma forma ruim. Vou compartilhar com vocês, obviamente, que a única forma de a gente entender isso é olhando pro cérebro de A Kadosh Baruch Hu, que havia rola. O que é o cérebro de A Kadosh Baruch Hu? ou um scanning no cérebro de Hashem que ele deu pra gente é Agumara. Agumara fala no tratado de Omah na página 69b, algo magnífico. Talvez parcialmente a gente conheça a história, mas eu queria observar ela com um pouquinho de zoom. É o seguinte, não o zoom de hoje em dia, é o zoom de aproximação. É o seguinte, Agumara conta pra gente que Hachamim estava muito triste com Yetzirah. E quando a gente fala Hachamim, eram pessoas gigantes, de um calibre giant. Eles falaram, olha, a gente não aguenta mais esse tal Yetzirah, que nos causa desafios, adversidades, que é o assunto de hoje. O fato dele ter, diz, por que a gente não aguenta? Diz Agumara textualmente, e Hachamim contando isso, e Hachamim, quando a gente fala de Hachamim, é Rabi Akiva, Rabi Yohanan, gente gigante. O fato dele, o Yetzirah, ter destruído o nosso Bet Hamigdash, que até hoje nós não o temos. devido ao Yetzirah. E dizem Hachamim, a gente não aguenta mais o Yetzirah, porque nós perdemos inúmeros tzadikim para ele. Pessoas que deixaram de ser tzadik por causa do Yetzirah. Continua o Hachamim, esse Yetzirah está nos cansando, por um terceiro argumento. a Galut, o exílio, o fato de que todos nós, hoje, não temos o privilégio de morar em Yerushalayim, ou em Israel, perto do Bet Hamigdash, juntos, cheirando Kudushah, cheirando santidade, cantando santidade, dançando com Hacham, literalmente, nas nossas vidas, é culpa do Yetzirah. Diz Agumara, dizem aqueles gigantes da época, Agumara, O Yetzirah ainda continua, tudo isso na Agumara, em Sotá, Iomá, mais uma vez dizendo, Iomá retificando, continua dançando entre a gente. E Agumara diz, então, vamos tentar fazer alguma coisa com esse Yetzirah. Agumara conta que Hachamim entenderam que Hashem concordou com essa atitude, porque Hashem respondeu para Hachamim de uma forma profética, vocês têm razão. Hachamim falaram, olha, é nossa chance. Hachamim jejuaram por três dias, fazendo uma vez, Agumara, penso, sinta, depois de três dias, acompanhem comigo, saiu um fogo em forma de um leão, acompanhem comigo, do Kodesh Akodashim, do lugar mais santo do Bet-Amigdash. E quando Hachamim perceberam isso, eles falaram, uau, esse é o Yetzirah de Avodazah que ele não existe mais. Hachamim, cortaram ele pela raiz. Fato é, é que antigamente, inúmeros sábios do Talmud tinham um desejo grande de fazer Avodazah a idolatria. Coisa que é gravemente proibida para um Yehudi ou não Yehudi, indiferente. E hoje em dia, não tem uma atração gigante e a gente precisa, preciso me conter para não fazer idolatria. Algo que não é tão chamativo. Por que não? Porque Hachamim, naquele momento onde contou Agumará que a gente mencionou agora, cortaram as asinhas do Yetzirah de idolatria. Entre parênteses, Hachamim viram que o Yetzirah de sexualidade também era muito chamativo e falaram, olha, já que a gente teve o privilégio de Hacham está conosco, quem derruba um pino de boliche e derruba dois, vão também pedir para Kadosh Baruchu cancelar o Yetzirah de era yod de sexualidade. Ok, fizeram o Tufilá e diz o Talmud que cancelaram ele. Porém, diz o Talmud que procuraram em todo Eretz Israel que nem um ovo para fazer bolo, de filte fish, koissat e não tinha ovo mais. Depois de três dias não acharam mais nenhum ovo, óbvio, porque se não tem o Yetzirah de sexualidade os animais não se reproduzem também e por conseguinte nem ovo tinha. Então, tiveram que colocar o Yetzirah de Arayot sexual de volta. É por isso que nós temos ele até hoje em dia. Porém, algo do Yetzirah de Arayot conseguiram machucar. O quê? Que antigamente as pessoas tinham desejo sexual por pessoas da família e hoje em dia o desejo é bem menor porque Rahamim cortaram esse desejo. Assim conta Agumara para a gente. Terminou Agumara? Queria apontar para vocês dois pontos preciosos nessa Agumara. É o seguinte, duas pedras muito mais do que preciosas. É o seguinte, quando o Yetzirah foi destruído e quando foram destruir o Yetzirah a Shem falou para eles o seguinte, Clum, assim diz o Talmud lá, Yahavit Lan, o Yetzirah só foi nos dado para que a gente tenha mérito. ou seja, qual é o propósito do Yetzirah que nós temos? Se ele é tão malvado porque a Kadosh Baruchu criou ele inicialmente? Alguns se manteve, por exemplo, a gente mencionou, mas o Javodazara desapareceu, onde Rahamim perceberam que todo Yetzirah destruiu o Betamigdash. O Yetzirah nos manteve fora de Israel e nos mantém, infelizmente, até hoje fora de Israel. O Yetzirah matou Rahamim, perdemos sábios, perdemos pessoas tzadikim que caíram na mão do Yetzirah. Qual é o propósito do Yetzirah ter nascido e ter sido criado? Klum Yahvitlan Ele Likwule Igre diz Agmarah para que nós recebemos mérito. Yaakov só virou Yaakov a vinho porque havia Yetzirah no mundo. Mesmo que ele próprio cansou, e é chato, é desgasta, mas o propósito máster do Yetzirah é que a pessoa cresça. O Yetzirah acompanhe comigo novidade, fica satisfeito não quando a pessoa erra, esse é o trabalho dele, mas ele fica satisfeito quando a pessoa sobrepassa aquele obstáculo, pula aquele obstáculo sem derrubar o aquele pau na horizontal que o cavalo precisava pular. É ruim ou é bom? Está marcado um metro e vinte. É ruim? É um desafio para o cavalo. É para ele andando não derrubar, pular e receber a medalha ao chegar do outro lado. O Yetzirah traz a medalha do outro lado. Klum Todo objetivo do Yetzirah é dar mérito para a gente. O Yetzirah fica feliz quando a gente cresce. Talvez acompanhe um exemplo que traga mais perto de cada um de nós. Professor de ginástica. Ele traz às vezes aquelas elásticos duros ou algo como uma tripa de mico e ele puxa de um lado e o personal trainer fala para a gente segura e puxa do outro. A nossa pergunta inicial uma criança se pergunta olha Rabibi se você quer que eu puxe quando eu puxar cliente vem junto comigo. Não. O personal ou segura ou puxa mais para trás. Qual é a tua personal? A resposta é que o personal tem como intuito forçar o cliente que está fazendo ginástica com ele. Ele vem atrapalhar? Não. Vem forçar. Mas o atrapalhar é ajudar de alguma forma. O Yetzirah é exatamente o personal. Ele puxa o elástico de um lado meus queridos para que nós possamos puxar do outro e ficar mais musculoso. Sair com o bíceps maior. Com uma personalidade melhor com um caráter mais magnífico ainda. A força contra no fim ela é ao nosso favor. Assim também é o Yetzirah igualzinho o personal trainer. Óbvio que ninguém está chamando o personal trainer de Yetzirah mas funciona da mesma forma de alguma forma para exemplificar. E não menos impressionante que isso essa Guimarã nos ensina um segundo ponto. O primeiro ponto é que Yetzirah veio para nos dar mérito. não mérito no Olam Abba somente. Óbvio, mas nesse mundo virar uma pessoa melhor. Uma pessoa com mais midot, mais caráter, mais próximo de Hashem. O segundo ponto que eu mencionei e eu queria aprender essa Guimarã e me chamou muito a atenção é o seguinte. Da onde o Yetzirah saiu. O Yetzirah saiu do Kodesh em forma de leão que era muito forte muito difícil e ele subiu para o Shammai em forma de leão e aí perceberam o Yetzirah de Avodazara foi embora. Mas a pergunta que existe é a seguinte. O Yetzirah de Avodazara se é em forma de leão do Kodesh a Kodashim do lugar mais santo que existe e não no Betamigdash no mundo inteiro. O lugar mais santo do mundo é Israel. De Israel é o Yerushalayim. De Yerushalayim é o Betamigdash e do Betamigdash é o Kodesh a Kodashim. Quer dizer la creme de la creme da Kodusha qual que é? Kodesh a Kodashim. Tá bom? Meus queridos, o Yetzirah se tivesse saído de algum lugar e nós tivéssemos escrito Agumara provavelmente a gente teria descrito que o Yetzirah saiu, me permitam de Tel Aviv. Talvez saiu do lixo do Betamigdash. Talvez de um lugar mais simples menos Kadosh. Não. O Yetzirah saiu do Kodesh a Kodashim do Betamigdash. Absurdo isso. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte. É. O teste não é fácil. Muitos tzadikim e às vezes a gente cai no meio. Acontece. Mas o fogo saiu do Kodesh a Kodashim do lugar mais Kadosh mais top em Ruhaniyut em espiritualidade do mundo. Por quê? Para ensinar para cada um de nós algo nada mais nada menos do que precioso em cada desafio que a gente tem. Porque cada teste que nós temos não teste da vida cada teste singular que nós temos nos faz transformar se nós passamos ele em Kodesh a Kodashim. Não é à toa que o fogo de Yetzirah de Avodazara que destruiu Betamigdash o primeiro que matou Rahamim que nos levou ao exílio a pior coisa do mundo saiu do Kodesh a Kodashim sim porque o Yetzirah mora no Kodesh a Kodashim porque o propósito dele como anteriormente mencionado é que a gente ganhe é o personal trainer e também é para que a pessoa meus queridos atinja o Kodesh a Kodashim o lugar mais top do mundo pessoal de cada um de nós. E por isso que ele saiu do Kodesh a Kodashim. Se a gente quiser ficar em touch com o nosso Kodesh a Kodashim é olhar para os nossos testes como uma oportunidade de estar o Koen Gadol uma vez por ano. Nós é a cada teste. o desafio que a Kadosh Baruchu manda para cada um de nós tem um propósito nos dar sahar mérito no Lamavá e também como anteriormente mencionado no Lamazé. Cada um deles é endereçado ao nosso Kodesh a Kodashim. Fiquei pensando o maior dos homens foi Moshe Rabbe no No Question. Foi e é e sempre será. Olhem o que está escrito ao Moshe Rabbe em referência a testes adversidades challenges desafios e chateações que nós temos em nossas vidas. A Torá nos conta em Parashat Vayeler Vayeler Moshe finzinho último dia da vida de Moshe Rabbe no fim do Sepertorá. Moshe Rabbe no foi e termina o Passuk dizendo Vayomer Alehi Moshe Rabbe no falou para o povo olha adoro vocês gosto muito de cada um de vocês porém todavia contanto Benmeave Esrim Shana no Hiayom eu tenho hoje 120 anos e por isso que a gente fala para alguém viva até os 120 abalmiu ashrim como se fala em árabe porque Moshe Rabbe não vive os 120 anos assim que disse Moshe Rabbe para se despedir do povo no seu último dia de vida Moshe Rabbe no foi Vayeler Moshe e disse para o povo olha eu não posso mais ir e vir meus queridos Vayeler Moshe aonde ele foi o Passuk não conta para a gente o Passuk fala Moshe Rabbe no foi e falou para o povo eu não posso mais ir e vir para onde ele foi falar com o povo não é verdade que o povo já estava na sua frente e o que quer dizer eu não posso mais ir e vir nossos sábios nos contam o Hirashi lá naquele mesmo passou conta para a gente que Moshe Rabbe até o último momento da sua vida fisicamente ele estava 100% saudável igual um jovem de 18, 20, 30 anos de idade então como Moshe Rabbe não fala eu não posso mais ir e vir fisicamente ele podia o que quer dizer isso aonde Moshe Rabbe não foi e quer dizer eu não posso mais ir e vir nós tivemos alguns tzadikim alguns rachamim algo espetacular que povo que a gente faz parte um deles que viveu em 1850 Rav Coen Tzadok HaKoen de Lublin da cidade de Lublin famosa cidade de Lublin no primeiro pedaço dele ele tem um livro chamado Pritzadik vale a pena ver dentro o primeiro pedaço sobre Parashat vai ler que ele fala algo espetacular ele diz o seguinte para onde Moshe Rabbe não foi diz Rav Tzadok HaKoen Milublin no seu livro Pritzadik Le'olamo Halas foi embora do mundo despedida por que aí que ele fala para onde ele foi o Pasu não conta foi embora do mundo acabou o último dia dele porque ele estava indo embora do mundo diz o Pasu que eu não posso mais ir e vir assim disse Moshe Rabbe mas a gente falou que fisicamente ele podia ir e vir o que ele quis dizer com isso diz Rav Tzadok HaKoen Milublin eu leio para vocês algo potentíssimo diz ele o seguinte o homem nesse mundo é chamado ele pode ir vir crescer cair porém disse Moshe Rabbe no seguinte todo o tempo eu não posso mais ir diz Rav diz Pritzadik melhor dizendo o que quer dizer sair cair limpol errar se eu não posso cair eu não posso mais subir Moshe Rabbe falou para o povo olhem que bomba eu estou indo embora desse mundo porque já que eu cheguei num nível tão alto já que eu não posso ir para lá cair ter erros me prejudicar errei puxa vida como eu falei tal coisa como eu agi assim com tal pessoa como eu fiz isso com Hashem já que eu não posso mais cair sem cair não tem como crescer sendo assim qual é o meu propósito no mundo por isso disse Moshe Rabbe Salam Aleikum para o povo pessoal olhem que visão bomba olhem que magno precisa de um grande tzadik para olhar isso num passuque olhem como um passuque fica perfeito sem pergunta cristalino Moshe Rabbe falou se eu não posso mais cair porque eu cheguei num nível tão grande tão elevado o que eu tenho para fazer nesse mundo não tenho mais nenhum desafio não tenho mais nenhum propósito é isso mesmo disse Moshe Rabbe o fato de errar me dá oportunidade de acertar e se isso eu não tenho para fazer no mundo eu quero me despedir de cada um de vocês e foi isso que Moshe Rabbe fez no seu último dia de vida e essa foi sua frase de despedida olhem em contrapartida um passo adiante o que um desafio pode fazer com a pessoa fazer da pessoa a gente tem uma pessoa muito grande no Talmud famosa dentre outros ele aparece no tratado de Masekhet Shabbat na página cinquenta e quatro B Rabel Azar Ben Azariah famoso Rabel Azar Ben Azariah que aparece em inúmeros lugares nos chás contam que Rabel Azar o Talmud conta que Rabel Azar Ben Azariah tinha uma vaca e essa vaca profanou o Shabbat vaca profanou o Shabbat em parênteses sim porque o animal de um Yehudi também precisa descansar no Shabbat ele não vai fazer Kidush nem comer Gefitefish nem Hamod não mas ele não pode fazer um trabalho para um Yehudi então a vaca de Rabel Azar Ben Azariah saiu carregando alguma coisa já que é proibido carregar no domínio público a vaca dele carregou Rabel Azar Ben Azariah fez uma verá assim diz o Talmud pergunta o Talmud a vaca de Rabel Azar Ben Azariah fez uma verá Rabel Azar sabia tudo era um grande tzadik ele não ia deixar a vaca dele carregar na rua algo que não podia diz o Talmud não que o vizinho de Rabel Azar Ben Azariah tinha uma vaca Rabel Azar Ben Azariah viu seu vizinho carregando algo que não podia na rua não advertiu ele por conseguinte é chamado a vaca de Rabel Azar Ben Azariah porque mais uma vez já que ele viu seu vizinho a vaca do seu vizinho melhor dizendo carregando algo proibido não advertiu seu vizinho Rabel Azar Ben Azariah foi responsável pelo ato da vaca do vizinho de carregar algo no Shabbat aqui termina Agmarah o único problema com isso pessoal é o seguinte Agmarah nos conta em outros lugares que Rabel Azar Ben Azariah era muito muito bem-aventurado financeiramente e ele tinha de macer de dízimo treze mil bezerros por ano ou seja ele tinha cento e trinta mil cabeças de gado que nasciam todo ano tá certo que o Talmud conta pra gente que ele não advertiu a vaca do animal do vizinho dele então é chamado Paratoa Vaca de Rabel Azar Ben Azariah espera aí não é a vaca dele é uma das vacas dele porque se ele tinha cento e trinta mil cabeças de gado nascendo todo ano ele tinha inúmeros animais então devia o Talmud dizer uma das vacas de Rabel Azar Ben Azariah fez a verade carregar no Shabbat e por que o Talmud diz Paratoa a única vaca dele ele tinha muito mais animais ele era milionário se a gente for olhar o Talmud Yerushalmi responde a nossa pergunta a gente tem o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi então o Talmud Yerushalmi quando traz esse episódio conta pra gente algo interessante que Rabel Azar Ben Azariah quando percebeu que ele não advertiu seu vizinho e seu vizinho fez uma verá e ele ficou mal por não ter advertido quando poderia ter advertido Rabel Azar ficou ficou tão chateado que ele fez chuva jejuou alguns dias tantos dias tantos dias diz o Talmud que seus dentes amarelaram de tanto ele ter jejuado assim diz o Talmud Yerushalmi ele chegou a um nível tão grande de chuva ele cresceu tanto com isso que de fato ele tinha 130 mil cabeças de gado nascendo todo ano mas o Talmud fala pra gente Paratoa a única vaca que ele tinha de verdade igual que era era a vaca do vizinho que através do erro que aconteceu com ele o Talmud conta pra gente que ele não advertiu o vizinho o Talmud fala pra gente o que sobrou de Rabel Azar Ben Azaré foi uma vaca porque justo do erro que ele fez o erro causou com que ele tivesse uma oportunidade de fazer te chuva de se arrepender ele cresceu tanto com essa te chuva meus queridos que que aconteceu o Talmud fala que todas as outras vacas não valiam nada perto dessa vaca Paratoa a única por que a única olhem que magnífico porque justo naquela que ele errou o conserto fez com que ele crescesse tanto que nenhuma outra vaca com nenhuma outra mitzvah que ele fez nenhuma outra vaca fez ele crescer tamanha forma diz o Talmud de fato é a única vaca dele que ficou marcado na ruja na espiritualidade no caráter dele para a eternidade nada melhor do que dizer Paratoa a única que ele teve do erro que ele cresceu Moshe Rabino falou se eu não posso mais errar eu não tenho mais onde crescer eu não tenho mais desafios para que ficar aqui no mundo vai ele Moshe uma vez eu vi uma frase muito boa teste é igual sapato alto sapato alto que as mulheres usam é desconfortável mas nos faz crescer é isso mesmo teste é igual aquele sapato alto as senhoras usam de 6 10 centímetros para ficar mais elegante chega em casa a primeira coisa que a senhora faz é tirar o sapato não aguento mais então por que que usou é desconfortável mas fica elegante fica muito mais charmoso a coisa é a mesma coisa o teste ele é desconfortável mas não dá para a pessoa crescer sem testes adversidades que aparecem cada um nas nossas vidas eu vou contar para vocês algo impar que eu vi recentemente não está em nenhum livro não é história famosa porque a gente não contou mas o Bezbasham vai ficar estava fazendo ginástica algum dia na rua estava fazendo um pouquinho de cooper e eu vi uma cena na minha frente que eu não acreditei eu quase tropecei naquele momento falei é impossível que eu estou vendo o que eu estou vendo na minha frente eu me aproximei e eu não consegui acreditar descrevo para vocês a cena estava correndo e eu vi duas pessoas correndo na minha frente até aí normal só que as duas pessoas tinham duas pernas aí já não é mais normal os dois tinham duas pernas uma perna cada um ou seja cada um deles tinha uma perna e uma prótese e os dois estavam correndo trotando e meus queridos eu não acreditei eu vi essas pessoas e segui eles do Ibirapuera até Higienópolis e eles continuaram eu não podia deixar aquela oportunidade sem arriscar uma palavrinha ousei passei do lado deles e falei meus queridos vocês são algo impressionante oito quilômetros eu segui vocês correndo cada um com uma perna só e uma prótese os dois olham para mim e falam o seguinte chefe é nós não podemos parar e continuaram a corrida deles e eu virei à direita meus queridos Leavdil foi o que Moshe Rebeno falou eu não posso mais andar então ralas tem gente óbvio Moshe Rebeno já não podia mais crescer porque a Shem delimitou assim mas tem gente que com uma perna só fala eu ainda posso crescer uma pessoa quando ela quer ela consegue correr quilômetros em saúde para todos com uma perna só nas palavras de Fernando Pessoa é o seguinte pedras no caminho guardo todas algum dia com elas vou construir um castelo é isso mesmo algum dia não a cada dia nós construímos o nosso castelo o nosso Kodesh Akudashim com aqueles desafios caiu levanta os testes são feitos para levantar e às vezes faz parte cair a Kaduj Baruchu sabe que com seres humanos nós é normal cair o problema não é cair o problema é não levantar e eu repito o problema não é cair é não levantar todos os dias Shaharit e Minha logo depois da Amidah no Knis a gente fala Hatano Avino Pashano os nossos sábios instituíram isso os Gdolê Ador também falam isso cada um obviamente no seu nível mas todo mundo fala Hatano Avino Pashano é normal o problema é não levantar da queda do erro falando em corrida outro dia eu nessas corridas acabei caindo e me machucando machuquei bastante e eu acabei indo no ortopedista para ver se tinha alguma coisa o ortopedista me olhou perguntou faz quanto tempo eu corro quantas vezes eu caí eu falei para ele doutor explica uma coisa por que eu caí estava doendo tanto ele me falou algo excepcional ele olhou para mim e falou algo nada médico mas muito mais do que médico muito mais do que medicina ele olhou para mim e falou o seguinte olha te examinei isso só acontece com quem está vivo é isso mesmo só acontece com quem está vivo cair é normal todo mundo que anda está sujeito a cair só não cai quem não anda quem não corre não quer cair fica em casa a gente tem que decidir ir sair correr para a vida e se cair ok levanta põe o band-aid toma o comprimido e vamos que vamos como disse aqueles dois senhores é nós a gente não para para finalizar eu queria nosso momento final do shiur é o seguinte sem errar meus queridos não tem acerto rachamim falam para a gente se a pessoa começar a cumprir mitzvot ou estudar torá por motivos não bons ele vai chegar no bom é impossível chegar no bom sem errar precisa ser ló lishmá primeiro assim diz o gom divina para depois chegar no lishmá chegar no estúdio de torá seis estrelas não existe shortcuts atalho intensivão no cursinho tem aqui não tem errar faz parte do mapa mundi faz parte de chegar ao tesouro eu queria finalizar nesses próximos poucos minutos que a gente tem com Gaon de Vilna que precisa ser visto alguma vez dentro Gaon de Vilna comenta sobre Mishlei Mishlei quem escreveu Mishlei foi Shlomo Meller o homem mais sábio do mundo faz parte do nosso povo a gente lê tantos livros tem livros que foram escritos por um Talmit Chachami ainda nada mais nada menos do que Shlomo Meller aquele que construiu Betamigdash aquele que foi denominado o homem mais sábio do mundo no capítulo 19 terceiro passuk de Mishlei está escrito o seguinte eu falo a tradução por fora para vocês que às vezes o homem erra se dá mal ele culpa assim disse Shlomo Meller a que isso se refere pessoa erra e culpa Hashem acontece isso estou chateado com Hashem mas a que isso se refere especificamente diz o Gaon de Vilna para a gente voltamos na máquina do tempo a 1800 Gaon de Vilna conta para a gente o seguinte às vezes e vale a pena algum dia olhar esse Gaon de Vilna dentro Mishlei Perek Yud Tet Passu Gimel 19 3 diz o Gaon de Vilna o seguinte às vezes a pessoa dá passos maior do que a perna ele quer crescer demais a vontade é maravilhosa mas o ato não é bom o sucesso na espiritualidade diz o Gaon de Vilna depende de cada pessoa seguir o seu ritmo ninguém falou para não fazer nada nunca mas cada um seguir o seu ritmo não copiar ele ou ela assim diz o Gaon de Vilna seja você a Kadosh Baruch Hu quer o nosso eu com upgrade não aquele avrer não aquela senhora não a tzniut dela não o estudo dele não a midá do vizinho a Kadosh Baruch Hu quer eu cada um de nós com upgrade tem que crescer óbvio não pode parar aqueles dois homens ensinaram pra gente com prótese não pode parar doutor é isso mesmo mas nunca através de se comparar com os outros e olhar pro outro diz o Gaon de Vilna às vezes a pessoa cai e fala não aguento mais cansei não é pra mim to orar não é pra mim me desvolto não é pra mim shabat diz o Gaon de Vilna culpa de Hashem eu tentei Kadosh Baruch Hu diz o Gaon de Vilna muitas vezes a isso se referia a Shlomo Meler a pessoa até que acompanha o passo de outra pessoa olha pra si faz uma análise pessoal e vê aonde eu posso crescer de uma forma saudável os testes nos fazem sermos gigantes Jacob só virou Jacob e teve seu trono na Merkavah amarrando com o começo do Shior porque ele passou por tudo que ele passou o Laván o Yosef e a qual falou não aguento mais Hashem falou pra ele por favor Habib mais um porque com esse vai ter a sua selfie pronto século XXI selfie like it é isso mesmo curtido leavdila obviamente nas devidas proporções no trono de Akadosh Baruch Hu você vai ser um dos avós e Esav nunca chegou a ser um dos avós e a história é muito simples mas poderosíssima que conclui Nosso Senhor é essa daqui história verdadeira uma vez em Israel morava uma família muito simples financeiramente falando muito gabaritada em personalidade em Torá mas financeiramente falando muito 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 simples palpérrima e o Rav do Shior chegou pras crianças uma das crianças dessa família muito simples estava no Shior o Rav do Shior falou pra eles olha hoje era o Shodesh e nesse mês eu consegui guardar um pouco de dinheiro eu vim trazer um bolo e vou dividir pra cada um de vocês um pedaço esse menino daquela família muito muito simples que fazia parte daquele Shior ganhou o pedaço de bolo como todos os outros meninos todo mundo comeu o menino guardou aquele pedaço de bolo falou vou guardar esse pedaço de bolo pro meu pai porque meu pai com a última vez que ele comeu um pedaço de bolo eu acho que ele merece o bolo passou meia hora uma hora o menino tinha seis, sete horas pra chegar em casa desde o amanhecer quando ganhou o bolo até levar o bolo pra casa pros pais pessoal olhem que história power o menino fala esse bolo tá muito gostoso ele tá olhando pra mim e falando por favor faz um mesonoto pelo menos o menino foi lá e deu uma mordidinha no bolo passado-se mais uma, duas, três horas o menino ainda olha pro bolo e fala esse bolo estava muito gostoso o Geroschrodet eu mereço também ele dá mais uma mordida no bolo mas ele fala pra si mesmo acabou eu não vou mais comer esse bolo vou levar o resto pro meu pai prometeu pra si mesmo falou eu vou levar ele chega em casa com uma sacolinha o bolo um pratinho com um envelope assim num saco plástico ele leva o bolo pro pai e na hora que ele dá o bolo na mão do pai e o pai já pega o bolo o menino lembra que ele mordeu aquele bolo duas vezes e ele abaixa a cabeça com vergonha e fala uau eu acabei mordendo o bolo e eu trouxe um bolo com duas mordidas pro meu pai que vergonha mas o bolo já estava na mão do pai o menino fica cabisbaixo ele escuta um barulho um pouco diferente um barulho de choro prantos e ele olha pro seu pai e fala pai desculpa eu mordi o bolo o pai fala pra ele eu não estou chorando por ter recebido um bolo não completo eu estou chorando por ter recebido um bolo mordido e o filho fala pai mas qual é a diferença e o filho e o sim pergunta o filho pro pai e o pai responde o seguinte qual é a diferença você quer saber a diferença meu filho entre um bolo não completo e um bolo mordido diz o pai pro filho eu vou te contar porque pro bolo ter chegado aqui com duas mordidas mostra que você teve muita vontade de comer ele e apesar de tudo chegou um pedaço do bolo na minha mão uau que orgulho eu tenho de você meu querido filho pra mim disse o pai esse bolo vale muito mais do que um bolo inteiro meus queridos a gente às vezes traz no fim do nosso dia uns pedacinhos de bolo com algumas mordidas às vezes de lachonará às vezes de olhar o que não deve às vezes de falar o que não deve de não se comportar o que não deve mas a gente tentou e trouxe um resto com carinho pra Kadosh Barohu com esforço a Shema olha pra cada um de nós e fala o seguinte uau se você se esforçou se você tentou subir entendeu o seu erro e quis crescer e de fato cresceu pra mim esse bolo mordido vale mais do que tudo semana maravilhosa espetacular a cada um de nós tudo de bom